Fala aí galera, beleza? Mais vida aqui do GTA 4, o Uber. Bom, hoje a gente vai trabalhar aí no UberX de Celtinha, hein, cara. Olha o somzão que a gente tem na mala, velho. Olha o tamanho, velho. Enfim, né, pessoal? Vamos lá. Celtinha bonitinha, hein, cara. Com o somzão aí, partiu buscar o cliente, hein. Vamos lá, pessoal. Olha o que cê eu tinha bacana, hein. Vinho. Tem até uma mulher baby da equipe, velho. Meu Deus do céu, hein. Então é isso aí, pessoal. Hoje vamos trabalhar de Celtinha, hein. Carro popular mesmo, velho. Vou até insistir usar uma pesada aí na mala pra ver se... Se dá uma estabilizada, né, velho. Nossa, o Celtinha tá bonito, cara. Bom, pra quem não assistiu o vídeo passado aí, dá uma conferida. A gente também trabalhou com o UberX. Vem, cara. O maluco já tava bebendo aí, né. A gente também trabalhou com o Chevrolet Astra. Queimando pneu e frente a força da casa. É muito vida louca, mano. Ops, foi mal, cara. F*** você, T-Quad. Nossa, a suspensão, cara. A molinha amarela. Que legal, ó. Pra aguentar esse som aqui na mala, né. Tem que ser modificado mesmo, cara. F***! Bom, o cara tá indo lá pra Boulevard, hein. Ó o Taticão. Fechou o semáforo, mano. Não escutei sirena, ó. Vai ficar de boas aqui. F***! Onde se eu tinha, tá bonitão, hein, cara. Só o Taticão é mais antigo, ó. Ele tá pronto pro trabalho mesmo, né, velho. Olha essa rodinha aí. Essa roda simples, né, velho. Parece ser calota. Bom, lá vamos nós pegar dentro desse pedágio, né, pessoal. Ó. Aí, gente, só trabalhando esses dois bairros aqui, né, cara. Felizmente, não tem como fugir desse pedágio, né. Não, às vezes, a gente dá sorte aí, né. Foi mal, mano. Falta o freio, cara. Acho que tá pesado esse som aí, velho. O solzinho ficou sem freio, velho. Bom, o Namassona tá de boa, assim. Bom, legal, porque se o passageiro tiver sacola, não entra, né, velho. Vai ter que levar no colo. Pensando o que, rapaz? Essa rotinha é da hora, hein. Vamos lá, cinco conto, cara. Ué, não descontou, não, hein. Bom pra gente. Eita, mano, já tá rolando troca de tiro aqui, velho. Caramba, hein. Deixa eu vazar. Acho que sobe uma bala perdida aí, né, pessoal. Valeu, cara, valeu. Jees, what is this? Segura, mano, aperta o cinto, cara. Bora, velho. Eu ia tentar talhar por aqui, mas... O sinal abriu, né. O sinal abriu, né. O sinal abriu, né. O sinal abriu. Boa, tamo chegando já. O sinal abriu, Slococo, mano. Não é no meio, mano. Nossa, velho. 70 dólares, cara. Acho que foi a maior coisa que eu já ganhei, mano. 70 conto, velho. O sinal abriu está cuidando, Roman. Nico, você faz a minha vida muito mais fácil. Obrigado. Vem me se você quiser mais trabalho. Bom, vamos lá, pegar o próximo passageiro aí. Olha o zoom aí, né. Deixa eu ir tranquilinho aqui. Vamos lá pegar o nosso último cliente aí, de hoje. Spin da PM. Cara, eu acho que está perto. Opa! Que susto, mano. Vocês viram? O cara deu uma encostada ali. Cara, na verdade, eu nem sei onde esse endereço, hein. Eu não sei o que você está fazendo. Você quer ser minha terra, baby. Sim, eu quero. Eu sei que é por aqui pelo bairro mesmo. Aparentemente mesmo, né? É, é aqui mesmo. Ah, chegamos. O Uber do Roma só tem cliente VIP, né, mano? Olha o naipe da cliente dela, né, cara? Vem, cara. Atravessa a rua aí, vai. O maluco já quer uma corrida rápida, né, velho? Então põe o cinto, mano. O cara falou, o mais rápido que você puder, né? Então, ele pediu, né, velho? Aperta o cinto aí, pessoal. Cara, ganhamos 70 dólares naquela primeira corrida, velho. Putz. O maior que eu tinha ganho foi 50, velho. Que eu lembro, né? Posso estar enganado. Ô, buzor, o que você está fazendo, mano? Meu Deus, hein? Tem que ser. Pode reclamar, velho. Você não pediu pra gente chegar rápido, velho. Ó, já chegamos, velho. Tem um no de escada. A gente tem um salto de som, mano. Adiciona uns 50 cavalos aí. Cousin, eles foram derrotados. Você é verdadeiro um maluco. Obrigado, cousin. Seja bem. Seja bem. Bom, pessoal, é isso aí. Vou finalizando por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí. O beijinho de celta. Dois corridas daorinha aí. Agora vamos deixar a Carla na garagem, valeu? Falou. Deixa aquele like até o próximo vídeo. O que você faz? O que você faz? O que você faz? O que você faz? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.